Eita, e começando mais uma jogadinha bem leve aqui do Rockstar Rail. O que eu tinha que fazer, eu tinha que falar com o Alec, mas vamos ver o que a Máxia fez. Eu pego um novo Chico, é você, infeliz. Mas eu vou falar com isso daqui, eu vou falar com você. Não vou ir. E as vezes. Deixa eu fazer isso aqui primeiro. Tinha que eu tinha feito outra coisa. Aqui, aqui, aqui. Vou pegar a recompensa aqui de ter upado. Eu não vou investir. Pompom. Eu não me reconfesso de... Ah! A população. Isso daqui é o que? Abundância. Não vou ficar com o que eu tenho. Ah! Ah! Não tem um... Deixa eu falar com o pompom, não, deixa eu falar com o pompom assim, lúmidos, pompom. Ah, agora eu vejo quando estou cantando, e você está cantando? Hum, o que ela está junto? Oxe, estava com o pompom, o que foi o problema? Hum, o seu amigo do Ronaldo? Pompom? Pompom? Hum? Ah tá. Aqui é só para sentenciar, é? Qual que eu tenho? A propósito é material e onde? Ah. eu não tenho que colocar direto a gente vai falar com ele para terminar a missão eu acho que eu não tem nem saber só agora E aí E aí E aí E aí e eu esqueci de fazer isso aí o trânsito vamos lá vamos lá vamos ver ok eu vou para aqui para aqui Não. eu tenho que sair da linha então aqui eu sempre sei fazer isso daqui é isso é um o que mais a cada de eventos especiais Ah, é o idolando principal, pode atacar um... Investigar. João... Hum? Hum... Fechou. Já foi. Pra pasta. Vamos levar em torno. Você resta. Eu aguardo. Vou comprar aqui o... Relíquios. Agora sim, uma relíquia boa pra ela. Vamos tomar um... Um, 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 um. E aí eu não tenho a de outra igual Ah, depois eu Ah, aqui Ah, aqui Ah, aqui Ah, aqui Ah, aqui Ah, aqui Aí eu fiz, aí... Se você quer subscrever todos os outros... Ah, eu tenho umas perguntas. Ah, não vou dar ele. Não vou pegar ele. Não é bom deixar ela assim. Ah, como que você não sabia, olha. Hum, não tá pelo quase 22. Hum, é. Hum, eu já não tenho. Tranquilo. Hum, eu já não tenho. Hum. 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 E aí 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 Não. Ok, agora vamos... Ah, não, deixa eu ver pra eu tô aqui. Eu fiz a luz, enquanto eu tava acelerando, dá pra pegar aqui. eu não peguei a rua mas eu tô tranquilo depois eu tô Vamos fazer essa dele aqui, porque eu não sei o que a gente vai completar ela. Vamos fazer isso em torno. Você resta, todos se guardem. Você não tem um grupo diferente pra você escolher. Opa, o maluco é leitor. Tá bem? Você tá bem? Tchau. Ô, Céline. Tá tudo bom? Você não consegue sequer a gente com essa pergunta? Você não consegue analisar a gente? Você vai ficar dando respawn? Vai respawn mais? É porque eu queria que embaixo tenha o maior caminho. Só que o maluco não deixa. Você sabe o que eu quero. Vocês nem me viram pra... Cerva. Ah, sobre a Tamila. Ah, trancão. Pergunta. 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 Podemos saber a Amadão. Por que eu vou colocar o tempo aqui? Vamos ver. Olha o cheio que tem. Eu queria saber mais sobre a sociedade. Eu tenho um tipo, eu preciso ajudar. Ou seja, Então, volta lá. Eu tenho alguma coisa aqui, mas... Ah tá, eu já comprei. Ah tá, eu já comprei. Oh, você deve ser Oleg's guests. Welcome to the Gerda Grand Hotel. O que é isso? O que é o grande hotel? Oleg wants me to take good care of y'all. Here's the key. You'll be staying in our most spacious guest room. What do you think? Should we go ahead and call it a day? Or walk around a bit more first? Yeah, I'm taking a second of the shower. Ah, time to rest again. I hope there aren't any surprises this time. That Oleg, he seems sincere. What do you guys think? I hope there aren't any surprises. Happy now? She's even starting to sound like you. It has nothing to do with me. But if you ask for my opinion, it's better to be safe than sorry. Ah, fine. We'll keep our guards up. Our last hotel experience was eventful to say the least. One of us should keep watch tonight. Keep watch? Are we space cowboys now? I guess this is the cosmic wild west. A Terra. Anyone else sleepy? I'm gonna be more awake. No, I don't. Besides, I've never pulled an all-nighter before. Do you know how bad it is for your skin? I'll keep watch. Branya, did you finish talking to Oleg? Hope he didn't make things difficult for you. Not really. Though it wasn't the friendliest conversation. We didn't see eye to eye on everything. I've come to know a great deal in a short time. Doubt I'll be able to fall asleep tonight. I doubt I'll be able to sleep either. Not that I don't trust you. It's just, you're a Silvermane Guard officer in the underground. There might be people looking to harm you. I wouldn't be surprised if there are. Silvermane Guards have a lot to make amends for down here. If someone had made a stand in the outset and explained the consequences to Madame Cocolia... Forget it. It's meaningless to talk about it now. You don't need to worry about me. Oleg guaranteed that I wouldn't be harmed. He seemed like a man of his worth. Go and arrest me. Oh, Pico. Uh, cool. I lost her. My wish. Your so-called plan. What is the point of it all? Silence! She is my daughter. My only... You soulless thing. How would you begin to fathom? You will never understand. Never! Never! You do not lose. You can suffer. She waits to view me, but I think you'll be... A new world. A new world. My heart is Gousel-Garden. Run. I don't think it's old as destiny. I will forgive my cousin's witch. O que é? O que é? É muito estranho sonho. Pode ir para uma camada, se eu não posso dormir. Quem vai lá? Mostra-te! Quem vai lá? Mostra-te! O que é? É você! Não se esqueça de me atrás. Ficou para você que eu não fui armado. Não dorme para você, não é? Eu tenho um pouco de medo. Eu entendo. O que é que você faz com a mente, o que é que você faz com a mente, o que é que você faz com os sonhos. Eu não sei. Eu não sei. Eu entendo. Eu entendo. Obrigado por ser sincero. Isso é um conforto para mim. Você sabe, foi difícil para mim acreditar você. Algumas palavras que você usou são muito alienígenas para aqueles que vivem sua vida em Belobob. Tentando. Tentando. M. Cacolha. A ordem de arrestos. M. Cacolha. Mas por que ela não não chegou para ela? Ela deve ter percebido algo sobre você. Deve ter percebido algo. Algo que eu ainda não fui capaz para mim. Me atreve. O que deve ter transpido para ter causado um mudamento tão horário? Ainda. Toda. Orendas são ordens. Não é para os soldados questionar seus superiores. Eu não preciso você me lembrar. Eu não tinha toda a confiança em que eu estava fazendo a coisa correta. Mas o sentimento de responsabilidade de carregar um ordem é fixado para me prevalecer. No passado, os soldados do mundo no front line perderiam suas vidas em drogas. E ainda, o fragmento de advance permanecer permanecer. Nervo, essa foi a razão para desploiar os Silvermane guards para a front line. A transporte line for supplies e geomero permanecer permanecer. Mas a passage entre a surface e o underground ceased. Eu acreditava de essa decisão. Eu nunca pensava que o Underworld would sink into such ruin without os Silvermane guards. Talvez a mother estava errada. Mas como eu posso mudar a minha mente? Eu tento, mas ela não vai ouvir. Eu não sei como eu vou falar com ela. Eu não sei como eu. Eu não sei como eu. Eu não sei como eu rosto. A verdadeira. Mas ele sabe isso melhor do que eu. O mais eu acho, o mais desorientado eu me entendo. O que, em turno, me faz pensar em mais. Eu só quero uma vida mais para a gente de Belobog. Ok. Vamos trabalhar juntos, talvez a gente consiga mudar. Mas, amor de Deus. Talvez você esteja certo. Ou não. Agora, eu só preciso mais tempo para pensar. Eu sei. Vá comigo. Vamos esquecer nossos problemas por um tempo. Eu vou até... Eu vou até Marte. Continua. Eu não me lembro da última vez que eu fui para uma camada assim. Eu nunca pensava que eu ia levar um lugar tão estranho. Algo que eu tinha apenas conhecido. É tão quieto aqui. Eu não me acostumava. Ah. A quieter coisa que as coisas estão lá dentro do mundo. A louder eles... Eu estou surpreso os vagarões da Grape Mine, vão apoiar os Mining Team. Eles devem ter desesperados. Mas ainda... Mesmo que os situações estão sendo capazes de isso, um crime é um crime. Como é a lei a ir para encontrar uma balança entre a justiça e a compassion na face de tanta complexidade? I think it's a little fr망. How much longer can you last with your private supply? Is that Xilha? Let's go take a look. I'm gonna miss you at the time. I'll go to Rivet Town and bring them back for you. It's too dangerous to go alone. Get Oleg to send someone with you. The rest of Wildfire has barely gotten any sleep the last few days. They should rest. They'd only be holding their eyelids open And slowing me down Besides, didn't you say Some of the miners were gravely injured? Lives are on the line Hmm, don't know Aren't you supposed to be sleeping? What are you doing out here? Up to no good, perhaps? We're just having a walk Neither of us could sleep You can rescind your baseless accusations Don't Walk somewhere else, then Easy, Zila Maybe they can help I'm grateful Here's the situation The clinic is packed full of people injured in the mines incident Since you helped us resolve things Zila and I have been busy caring for them As you know The underground is lacking resources to begin with Add on the sudden nature of the incident And it's no surprise That the clinic is almost out of medical supplies We need to acquire more Somehow How do you feel? Hmm, don't feel like it The situation in other towns is even worse than ours As the Fragmentum spreads underground More monsters go roaming around Causing trouble for all the towns That means more vagrants in the mines The town's resources have been swallowed up by the Fragmentum To get anything now, people have to risk their lives Easy now, Zila Anger isn't good for one's health Zila and I actually aren't from here We both come from an industrial town to the north A few years ago, the Fragmentum began to seep into the town center I used to manage an orphanage and clinic there But after the Fragmentum corroded the area I had no choice but to move here to Boulder Town After all, I have to survive myself if I want to save more people Go to a corroded town to collect some useful resources? I'm in Uh, I'm sure you look at me You want to come as well? But you look quite tired Hold up I never said you could join us People's lives are at stake Why wouldn't you want another person to help? Besides I have some experience with the Fragmentums I'm sure I will be of use Well Just don't slow me down Zila's lack of outright rejection means she approves of you With you all accompanying her, my mind will be more at ease Come, let me give you a list of materials we need The place you're going to is called Rivet Town Follow the path through the mountains to the north for a bit And you'll arrive there Let me think I'm almost out of metal plates and bandages used for immobilizing broken bones There's a market in the center of Rivet Town Residents left behind piles of materials there when they evacuated Please look for some there Oh, also rubbing alcohol I kept a bunch at the orphanage Since the kids often got into tussles I didn't bring it with me when I left I hope it's still intact Lastly, painkillers There should be a bunch stored in the old lab Hopefully they haven't been destroyed by monsters These should be So Now It's We It's Legenda Adriana Zanotto